Olá, estou aqui no último episódio da websérie Paisagismo do Bem aqui do Centro de Terapias Vibracionais. Chegando aqui no Midway, a gente vai pegar Cláudio, não sei se ele está por aqui. Bom dia, estava ali. Você está filmando, é? Claro. E eu estou aqui com o meu aluninho querido, obrigada. Então, Cláudio Cruz, ele que é paisagista e que está aqui com a gente nesse espaço do Centro de Terapias Vibracionais. Trouxe-o para apresentar para ele esse espaço. E é claro que ele também já topou, né Cláudio? Claro, com certeza, né? Participar de mais um Paisagismo do Bem. Cláudio esteve com a gente como coordenador lá no primeiro Paisagismo do Bem, que a gente fez no Juveno Barreto. E vai deixar a marca dele também, mais um projeto. E isso é maravilhoso, a gente poder contar com pessoas com um coração imenso e que vem trazer, através de seus serviços, mais qualidade de vida, mais bem-estar para a vida das pessoas. E aí Cláudio, me conte, primeiro, o que você achou desse espaço? Então, acabei de chegar aqui, né, agora, dei uma volta com a Cândida e vi que é um espaço bacana, tem um potencial bacana, dá para fazer muita coisa bacana, muito bacana, né? Então, eu cheguei aqui agora, né? E vi que o espaço, ele é grande, é bacana e dá para ser bem aproveitado. Eu acho que juntando a galera toda que for convocada para transformar esse local num lugar bem mais favorável à prática das ações curativas, né? Isso é massa, né? Muito bom. E Cláudio, me conta um pouquinho, você que já teve essa experiência, né? E a experiência dele foi como coordenador, então, Cláudio tomou conta de tudo, desde a parte de coordenação dos outros alunos, lá nos projetos do Juveno, né? Até a parte também de execução, de acompanhamento, da parte de procura de parceiros. Ele foi essencial, vocês vão ver em breve aqui no canal, mais uma websérie que a gente vai ver se transforma meio que num documentário, lá do Juveno. Então, enfim, aguardem que vai vir muita coisa legal. E como é que foi participar desse primeiro processo? O que você achou? Quais foram também os desafios que você passou por lá, né? E isso? Então, eu fazia o curso da Cândida, né? Do Arquitetos da Paisagem. E ao longo do curso, fiz um projeto, aí ela gostou do projeto, e ela soube que eu tinha família aqui em Natal. Aí ela falou, Cláudio, por que você não vem pra cá, né? E nos ajuda a pegar esse projeto? Porque no momento ela tava muito atarefada. Atarefada, não ia conseguir vir. Aí ela falou, Cláudio, se você vier, eu topo, aí você me ajuda a coordenar e te dou todo o apoio que você precisar. Aí eu falei, não, vamos, vai ser um projeto muito bacana e sei lá o quê. Aí quando vimos o local, né? A grandiosidade dos espaços e a precariedade. Aí deu um desespero, né? Deu grande. E o desespero maior foi do primeiro jardim, que tinha uma caixa d'água, que deveria ser demolida a tempo, e ela só foi destruída uma semana antes da entrega. Aí foi estressante. Foram muitas questões que aconteceram durante o processo, né? Mas que de fato, no fim das contas, eu acho que o processo geral, não só de aprendizagem voltada pra parte do processo projetual em si, mas principalmente com relação a relacionamento com os fornecedores, né? Cláudio, que não era daqui, ele movimentou meio mundo de gente pra também trabalhar nessa causa. Então, isso foi muito importante e ter conseguido finalizar tudo a tempo também. Foi, nós fizemos a vaquinha, né? Isso. Pra poder arrecadar a verba pra construção dos três projetos. E a vaquinha, a meta era 15 mil e a vaquinha arrecadou 7 mil reais. Então, pense num desespero, né? De você fazer uma obra sem verba. Então, era assim, divulgando, falando sobre o projeto, que era filantrópico, né? Boa parte da execução, as pessoas eram um trabalho voluntário e tudo era através de doação. Aí, eu sabia, ah, fulano tem grama, vou lá pedir. Ah, fulano tem piso, vou lá pedir. E era, nós éramos sempre bem recebidos. E o pessoal, quando via o projeto, via os projetos em 3D, se encantavam e falavam, não, vamos ajudar. E graças a Deus, Deus ajudou bastante a gente. Porque, às vezes, a gente sentava, ia chorar, porque não tinha, né? Aquela coisa e, do nada, vinha. No mesmo dia, vinha alguém num carro, num táxi e falava, não, você quer isso? Eu te dou isso, eu consigo, eu sei quem tem isso e o negócio vinha. É a força da intenção, né? Muito legal. E aí, dentro desse projeto que a gente já começou aqui no Centro de Terapias Vibracionais, a gente teve a doação de um construtor, né, que fez toda essa doação voltada para o paisagismo. E a gente fez também o Dia do Cuidar, que foi um evento onde os terapeutas voluntários passaram aqui o domingo à tarde. Cuidando eu fui uma das terapeutas também, foi maravilhoso, porque a gente fez essas terapias e toda a renda também vai ser destinada para a parte do paisagismo. E aí, a gente vê um pouco também que as pessoas, muitas vezes, elas precisam, dependendo das pessoas, elas precisam ver para poder se compadecer e fazer a doação. Então, o que eu trouxe também de reflexão, já fazendo esse paralelo com o Juveno e o Centro, é que aqui, graças a Deus, a gente encontrou um benfeitor que trouxe um coração gigante e fez todo esse investimento. E lá, a gente trouxe, depois que estava o jardim pronto, é que as pessoas realmente começaram mais a, algumas, né, a se comparecer e ajudar também. Ou seja, talvez pelo fato de a área ser bem maior, ser o primeiro, né, o primeiro trabalho que a gente fez. Então, eu acredito que a gente, continuando esse trabalho, cada vez vai ser mais conhecido. O paisagismo do bem vai... Se multiplicar, né? Se multiplicar e, quem sabe, por todo o Brasil, né, Cláudio? Será, né? Será? Bora, vamos trabalhar para isso, né? Vamos, porque é tão bom, né, você trazer um pouquinho daquilo que você faz para outras pessoas. E aí, Cláudio, deixa uma mensagem aí para o pessoal. Então, eu acho que a mensagem que eu posso deixar é que se você procura uma formação, né, procura algo para se especializar. E se essa especialização, ela pode ajudar alguém, então eu acho que é super válido você ajudar essa pessoa, porque no processo você se ajuda, sabe? E é isso, se cada um ajudar com um pouquinho que pode, cara, tudo muda e a gente consegue o impossível. É aquilo que eu falo sempre do propósito de você entender o porquê você faz aquilo, né? Qual o seu trabalho com paisagismo? Por que eu trabalho com paisagismo? Qual é a minha intenção ao trabalhar com paisagismo? O que é que eu quero passar de mensagem, passar de legado através do meu trabalho? O que é que eu quero que as pessoas sintam? O que eu quero transformar na vida dessas pessoas? Como é que essa vida dessas pessoas vão ficar? Aqui no Centro de Terapias Vibracionais, a gente tem um espaço, como Cláudio disse, com potencial gigante e, ao mesmo tempo, totalmente integrado com o que ela vai passar aqui por esse processo de cura, de transformação. Então, a gente vai trazer todo o paisagismo voltado para isso, para poder abraçá-la, acarinhá-la, para que ela passe da melhor forma possível por esses processos de cura física, de cura emocional, enfim. Isso é muito bom. E é o paisagismo não só fazendo ornamentação, né? Não. Trazendo só um verde, um embelezamento. É um paisagismo voltado para a integração do ambiente, fazer com que as práticas sejam realizadas da melhor forma, que a interação fique cada vez mais favorável e que essas plantas possam trazer essa energia positiva que ajuda no processo de cura, né? Exatamente. E o povo entender que a cura também não pode vir só de um tratamento, mas também... Depende dela também e de um ambiente favorável. E a importância de você ter profissionais qualificados aí, dando esse apoio. Obrigada, Cláudio, pela sua presença. Eu que agradeço aí o convite. Começa, meu irmãozinho querido, amado. Parceiro de todas as minhas empreitadas. Ele que topa tudo. E tá aqui comigo também nesse projeto do Centro de Terapias Vibracionais. Ele participou de toda essa primeira fase. E ele participa aqui também como um voluntário, né, Newton? Isso. Ele tá aqui participando como voluntário, como eu disse pra vocês. Essa associação, esse espaço, ele é um espaço voltado pra execução de terapias, né? E trabalhar com pessoas voluntárias. E aí, Newton tá trabalhando aqui como voluntário. Toda semana ele vem dar o tempinho dele aqui também em prol de contribuir com o funcionamento desse espaço. Conta aí pra gente, irmão, como é esse seu trabalho. Não, eu venho toda quarta-feira, de manhã, das oito às meio-dia. Fico atendendo o porto, o pessoal que vem pra ser atendido, por Érico ou Cláudio. Se tiver alguma grama, é algo, se tiver planta, é algo, se tiver outras coisas, eu faço, entendeu? Então, aqui, o que tiver, é ajudar a pessoa aqui, entendeu? E como é que tá sendo pra você fazer esse trabalho? Muito bem, muito maravilhoso pra mim. Tô gostando muito. E você também tá fazendo as terapias, né? Você passou por esse processo. Como é que você se sente a partir do momento que você recebe as terapias? Muito bem, melhor ainda do que eu tava, entendeu? Muito bom. E aí, deixa uma mensagem pras pessoas. Quem tiver força de vontade e quiser conhecer o espaço, venha pra você conhecer como é bom o espaço, ver como é tranquilo, ótimo, entendeu? Fica à vontade. E quem quiser também contribuir, né? Através do trabalho voluntário, qualquer tipo de trabalho é válido. Exatamente. É isso? Exatamente. Pois, obrigada, irmão. Muito bom você ter você por aqui. Viu? Beijo. E nós estamos chegando ao fim de mais uma websérie. Essa é a websérie super especial do Paisagismo do Bem. É a nossa primeira websérie, na verdade. E tem muitas que virão. E vocês puderam acompanhar durante esses episódios, todo o passo a passo, desde a criação até a implantação desse espaço, que tem o intuito não só de abraçar e cuidar de outras pessoas, mas também de fazer com que haja um processo de cura, através das terapias alternativas, bioenergéticas, biomagnéticas, e tantas outras como vocês puderam ver. É um meu agradecimento especial para todas as pessoas que participaram aqui. De qualquer forma, né? Existiram pessoas que doaram o seu tempo, doaram o seu trabalho, doaram a ajuda financeira. E quero dizer para vocês que vocês vão ainda poder ver, através do trabalho dos nossos alunos do curso Paisagismo na Prática, a continuidade desse processo. Participar desses projetos de Paisagismo do Bem, é o que nos move aqui no Arquiteto da Paisagem. Porque, à medida que nós trazemos para os nossos alunos a aplicabilidade prática dos nossos cursos online, onde eles podem fazer tudo o que eles aprenderam, trazer tudo o que eles aprenderam para a prática de fato, e onde eles podem, através dos trabalhos deles, proporcionar para as outras pessoas a transformação, a qualidade de vida, enfim, tudo de maravilhoso. Se você também se interessou em fazer parte dessa história, e se tornar um aluno nosso, do curso Paisagismo na Prática, aqui, aí embaixo desse vídeo, eu vou deixar um link, né? Onde você pode entender um pouco mais em detalhes, o que você vai aprender lá dentro, e como é que você vai conseguir, também, trazer a sua contribuição para esse nosso projeto, e ainda tem muita coisa para fazer. E se você quer se tornar um voluntário, também, desse espaço, assim como eu sou, eu trabalho nesse espaço como terapeuta, né? Hoje eu sou terapeuta biomagnética, bioenergética e reitiana, e terapeuta de mag, também. Então, é muito gratificante, não só poder ajudar as pessoas, através do meu trabalho com as plantas, mas também, através do meu trabalho como terapeuta. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha com outras pessoas, que precisam saber dessa mensagem, que precisam ver, não só o desenvolvimento desse espaço, mas que também podem ser pessoas que podem usufruir desse espaço, ou se tornando sócios, ou, quem sabe, estando aqui, né? Para serem atendidas, para serem assistidas. E isso é maravilhoso. A intenção do espaço é essa. E ele abraça, como vocês viram, a todos. Todas as informações você vai encontrar aqui abaixo desse vídeo, das pessoas envolvidas, do espaço. E te espero na próxima websérie. Um beijo grande e até mais. Tchau. 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 Tchau.